Olá, eu sou o Chefe Léo da Saudável Mesmo e vou ensinar para vocês um flan de chocolate branco. Hoje é uma receita seguida. Agora, para a hora dessa receita, vamos precisar de 100 gramas de castanha de caju, lavamos a castanha, 75 gramas de adoçante culinário, 80 gramas de polvilho doce, 1 litro de bebida vegetal, vida velha e sabor coco. Vamos usar o conteúdo em uma panela, olha só como está. Agora vamos separar 250 gramas do chocolate choque. Depois de cozinhar por alguns minutos, o creme já está espesso e bem cremoso. Finalizado, chegou o melhor momento de apreciar essa maravilha. Delicioso e o melhor de que ele é saudável. Para fazer essas receitas, vocês já sabem, né? Basta virar o Climaster e vocês encontram todos os seus ingredientes. Tchau. 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 Tchau.